A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus resultou no Espírito e disse Eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir De fato, a geração dos discípulos de Cristo Aqueles que foram primeiros chamados pelo Senhor E as sucessivas gerações E nós somos por enquanto a última geração Nós somos felizes por termos conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo Da sua presença e da sua obra salvadora E por termos o privilégio de acolher a sua graça Que vem ao nosso encontro Somos uma geração de pessoas privilegiadas Tal privilégio não nos coloca num pedestal Antes suscita responsabilidades E muito grandes para cada um de nós Deus veio até nós O Senhor nos visita com a sua graça O Senhor está bem perto de nós Que em todos nós, sem exceção Exista essa disposição A abertura necessária Para responder imediatamente aos apelos de Deus Nenhum de nós desperdice todas as vindas Os adventos de nosso Senhor em nossa existência Não estamos somente no tempo do advento Mas estamos vivendo a oportunidade De uma chegada do Cristo Salvador Em nossas vidas Não desperdiçar qualquer oportunidade Ele nos visita através de sua palavra Ele vem até nós Quando nos dá a ocasião de intimidade De oração pessoal De agradecimento, de súplica, de pedido de perdão Ele vem até nós no nosso próximo Vem até nós mais do que tudo na Eucaristia Vem até nós na palavra da igreja Que nós nos abramos Com toda disposição Com todo nosso coração E que a resposta seja fiel de nossa parte Porque o Senhor está perto Ele nos visita É palavra de vida eterna